Música E aí irmão, humildade e disciplina, vida louca Diretamente do chapá, só proceder Durando uma bolada, aê Fundamento do povo, vive mandado Vai saindo de filinho na humildade Liberdade, liberdade, tranquilidade Durando não é melhor nem pior É o bonde do menor, é fé em Deus Colômbia é muita pureza, essa relíquia Ponte do Pantera Negra, se liga então Os cinco, sete, só boladão É os quarenta, os quarenta E aí irmão, humildade e disciplina, vida louca Diretamente do chapá, só proceder Durando uma bolada, aê Fundamento do povo, vive mandado Vai saindo de filinho na humildade Liberdade, liberdade, tranquilidade Durando não é melhor nem pior É o bonde do menor, é fé em Deus Colômbia é muita pureza, essa relíquia Ponte do Pantera Negra, se liga então Os cinco, sete, só boladão É os quarenta, os quarenta E aí irmão, humildade e disciplina, vida louca Diretamente do chapá, só proceder Durando uma bolada, aê Fundamento do 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 Fundamento Tchau, tchau.